Pega uma fatia grande de um pão italiano, põe no air fryer, pega um ovo batido e põe num canto da frigideira para ele virar uma meia lua de omelete. Joga esse pão do air fryer em cima para ele selar a parte de baixo do pão e ficar os buraquinhos em cima. Joga iogurte branco por cima onde estão os buraquinhos, já que eles estão selados e não vão vazar. Joga granola por cima do iogurte e depois joga os cubinhos de abacate. E por último dá uma regada com maple syrup por cima ou melo. E isso é a receita para o avocado toast reverso.